Música Somos parte de uma grande nação, um povo alegre que carrega no coração uma fé inabalável, a fé no futuro. Sejam quais forem as condições, o brasileiro é forte e corajoso, capaz de superar qualquer desafio, porque o brasileiro nasce determinado, feliz na sua essência, trabalhador por vocação, um povo que olha para o futuro, com a esperança de quem acredita em nossa nação, hoje e sempre. Música 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 Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, Música 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 Música